Meu, largue de mão, deixe o piá se acabar, meu filho, é de Deus o negócio. Você tem que andar na condição daquilo que Deus fala para você, porque isso é fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir das coisas do Senhor e não das nossas coisas. Não o que nós queremos ouvir. Ah, mas Deus não fala nada. Ele não fala, Ele está berrando, mas o teu ouvido só quer escutar aquilo que você quer. Ele não está disposto a escutar a vontade de Deus. E quando você não quer escutar a vontade de Deus, Ele não vai ficar lá mudando o discurso para te agradar. Tem gente que chega diante de Deus e diz, Senhor, me ajuda na minha fé. Como é que Ele vai ajudar na fé? Se a própria palavra diz que Ele deu a fé a cada um conforme a necessidade, Ele já nos deu fé. Nós precisamos apenas imbuir da nossa vontade, se mover naquilo que o Senhor já repartiu. Vamos ver se é isso, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um, dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando eu penso que sou alguma coisa ou além da moderação, eu estou desqualificando a fé e estou colocando a minha vontade. Será que a sua oração não está sendo respondida diante do Senhor porque você anda desse jeito? O meu desejo é muito grande, Senhor. Então você tem que deixar seu desejo de lado e deixar a vontade de Deus aparecer. Será que você não aprendeu ainda que você desejando vai desejar a vida inteira e não vai ganhar nada? Porque pode ser que o seu desejo seja uma boa cobiça. E Deus sabe muito bem como é que é o desejo do coração do homem. Por isso a Bíblia criva ele com uma circunstância da qual deixa bem claro no texto. Nós podemos desejar apenas moderação. Às vezes eu ando e vejo pais doentes pelos filhos. Passou da moderação. Os pais vão morrer por causa dos filhos. Às vezes eu vejo o filho doente por causa dos pais. Passou do limite. Não há moderação. Não tem como ouvir a voz de Deus. Não tem como andar por fé. Não tem como exercer a obediência. Não tem como crer. Por quê? Porque é demais. Vejo às vezes esposas demais para o marido. Sendo o quê? Em vez de bênção para o marido? Escravizando o marido nos vícios, nas drogas e no mais. Tudo que está errado. E vejo da mesma forma homens. Ah, mas a minha mulher assim... A Bíblia já deixou para nós o quê? A moderação. Essa parte é nossa. Pode ver no texto. E a parte de Deus que é para nós, que é a fé, ele já deu. Ah, mas o irmão do lado tem mais fé. Meu filho, se ele tem mais fé. Se ele fede mais ou fede menos, não te interessa. O que te interessa é que a fé que tu necessita, Deus repartiu. Ou não repartiu, gente? Entre o que a Bíblia diz e entre o que você quer, eu fico com a palavra. Sempre vou ficar com ela. Porque ela diz que ele já me deu a fé que eu necessito. Para enfrentar todas as circunstâncias do mundo? Absolutamente todas. Ah, pastor, mas tem umas dificuldades que são maiores. Preciso de mais fé. Eu não oro por fé. Porque a palavra já diz que Deus me deu a fé. Eu preciso apenas obedecer e crer naquilo que o Senhor tem trazido como clareza, como revelação, como princípio do céu na minha vida. O que vai acontecer comigo? A clareza do Evangelho. Vai aparecer no meu coração com todas as ações de Deus para nós. Como é que termina isso? Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12. Versículo 10 em diante. Nós podemos perceber que só existe um jeito de nós cristãos, e que fizemos parte da igreja, responder com qualidade ao que Deus está ensinando para nós. e só tem um jeito de responder isso. Pastor, a fé que precisa ser vencida e poderosa é uma fé que tem que vencer o inimigo. E a gente precisa de muita fé para lutar com ele. Você já tem a fé. Você precisa desenvolver apenas que o que está nas Escrituras te pertence, que a obra de Cristo é tua, e que este Senhor hoje deu para você um poder espetacular do Espírito. Vai fazer o quê? Versículo 10, do capítulo 12. Então, ouvi grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha o 11. Eles, pois, quem? Os que eram acusados. Eles, pois, o venceram. Venceram quem? O acusador. Satanás, sua obra. Venceram como? Por causa do sangue do cordeiro. E por causa da palavra que eles tinham no coração guardada? Por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como é que se vence o diabo? Pelo sangue de Jesus. É a obra de Cristo. Só isso? E pelo testemunho. Pela palavra do testemunho. Então, meus amados, não se adquire fé apenas para conhecer e para o cara virar um super-homem de fé. A fé sem obras não tem fundamento. Ela é morta. A fé sem a ação da prática, sem a ação do que diz a Bíblia? Da palavra do testemunho, ela não tem valor nenhum. Ela precisa estar cheia de uma vida, cheia de testemunho. Isso que eu falei sobre fé, obediência e crer, não é apenas um sinônimo da obra de Abraão lá atrás, mas é um exemplo de Abraão para que nós agora, em Cristo Jesus, andássemos na mesma forma como o pai da fé, o amigo de Deus, nos ensinou para que andássemos nela. Que nós pudéssemos olhar para Abraão lá e ver que esta dinâmica do reino se manifesta hoje com muita autoriedade e propriedade na nossa vida. E ela está presente nos nossos corações. A fé, a fé que ele repartiu para mim e para você. Creio no quê? Naquilo que você já sabe da palavra. E o que eu devo fazer? Testemunhar com sua boca e com sua vida que isto é uma realidade. A partir deste momento, a fé passa a ter vida, porque ela está morta, mas ela pode tomar vida a qualquer momento. E a partir do momento que ela se encher de vida, ela vai gerar o quê para você? Vai gerar a ação de Deus na sua vida. Vai chegar Deus e vai dizer assim, por que você está tão quietinho aí, meu filho? Mas também, o Senhor prometeu para mim uma descendência, eu não tenho filho. Ah, é isso que você quer? Então toma filhinho. Eu já aproveitando que estou com crédito na casa, e essa terra aí, como é que eu vou saber que é minha? Ah, é, tu quer também? Vou fazer uma aliança contigo, então. Mata bichinho, vem aqui e vamos cumprir o que eu falei para ti. É Deus que se apresenta. Quando Deus não se apresenta, exemplifica que o nosso coração ainda está muito enraigado nos nossos próprios desejos. Ainda estamos acima da moderação. Nós precisamos estar no nível moderado. O que quer dizer moderação? Equilibrado. O que é uma pessoa moderada? Sóbria. Uma pessoa consciente. Uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo. Mas não está fazendo por a força do seu braço. Mas está fazendo pela força do braço do Senhor. Por aquilo que ela ouviu do Senhor. Por aquilo que ela entendeu de Deus para a sua vida. Creu e aquilo transformou a sua vida como uma ação completa no coração deste que crê. Você pode ter vindo nessa noite com o seu coração desejoso de pedir uma oração. Você pode vir nessa noite, quem sabe, dizendo, eu preciso compartilhar com os meus irmãos. Mas eu quero desafiar você a você chacoalhar essa fé morta que está aí dentro. E que você não compartilhe com ninguém. Mas que você saiba verdadeiramente o objetivo da ação de Deus na sua vida. E que você possa aclamar ao Senhor por você mesmo. E a partir desse momento ter um encontro real com Jesus de revelação dessa palavra. E então você pode responder a isso. E essa preocupação não vai mais ser sua. Porque quando nós estamos preocupados, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. E se você está pré-ocupado, você está em desobediência. Deus vai agir em cima dos desobedientes. Pedro ganharia dois barquinhos de peixe se ele continuasse na beira da praia? Jesus já tinha dado a palavra, não tinha? E ele podia dizer, pô Jesus, gostei da sua palavra, mas eu estou cansado. Eu vou dormir um sono, depois de tarde eu vou jogar o barco. E ele fosse jogar, ele pegaria alguma coisa? O que Jesus disse para ele? Pega o teu barco, vai bem no meio dele, nas águas mais profundas e lança as redes. Jesus não falou mais nada. Mas Pedro disse, eu vou lançar, eu vou lá fazer conforme tu disse. Será que nós obedecemos a palavra do Senhor mesmo? Será que nós cremos em Deus realmente? Se nós estivermos perdendo para o diabo, nós estamos feios duas vezes. Será que nós obedecemos realmente os princípios da palavra e que transformam o nosso coração em um mover relevante do poder dele na nossa vida? Eu não estou falando do poder da igreja. Eu estou falando individualmente. Uma consciência clara e prontamente estabelecida do poder de Deus na nossa vida. Você confia em Deus? Você crê nele? Você deseja isso? Exercite a fé que ele repartiu conforme diz a palavra e já colocou nos nossos corações. A ação dele vem para que possamos responder diante de Deus. O que? Vencer. Quem? O diabo. Como é que vencemos o acusador? Através do sangue de Jesus e pelo poder da palavra do testemunho. Por que você acha que Satanás quer tirar da nossa vida o testemunho? Por que você acha que Satanás quer fazer de tudo para que nós não consigamos testemunhar como convém? Por quê? Porque quanto menos testemunho do reino tiver, menos nós expomos a nossa vida. E quanto menos nós expormos a nossa vida, menos nós seremos contraditos, menos nós seremos expostos. Porque quando falamos que cremos, todo mundo vai botar os olhos em você. É ou não é? Todo mundo vai dizer, mas tu não era um crente que dizia isso, que cria? Não é? Mas tu não é um cara assim? E eu lembro muito bem quando passei por uma situação dessa. 1990, meu pai teve um xilique lá no Urubici, apagou o véio.